Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson de mais nada, deixa um like no vídeo aqui, se inscreve no canal, gente, se inscreve no meu novo canal da Twitch, Dan Robson Gaming, tá vendo aqui ó, estou no novo canal abaixo, Dan Robson Gaming, e estou no canal acima, Dan Robson Gaming, eu quero desistir desse canal, porque é o seguinte, no vídeo anterior, assim, bem anterior, tá, olha o absurdo que foi isso aqui, tá, eu fui punido pela Twitch faz duas semanas, olha o absurdo, olha o absurdo isso aqui, certo? E aí eu voltando aqui, eu mandei ticket, eu abri reclamação, eu fiz o diabo, eles não me respondem, o que acontece, a gente tem aprendido pelo YouTube 210 dólares, mas eu fiz umas lives assim mais recentes lá, eu já contei cento e poucos dólares, e agora recentemente, sumando esse mês aqui, gente, tá, tem aqui, eu estava fazendo as contas aqui, se você tem uma ideia aqui, eu vou ver aqui inside, vou analisar o canal, certo? Já tem aqui 32 dólares, só que é o seguinte, se eu vir aqui meus pagamentos, tá, isso não foi resolvido, eles não, não dão atenção pra quem é streamer, pelo jeito assim, eles pouco estão cagando pra gente, tá, eu não tenho como alterar, e eles não, ó, não falam nada, tá ali, falaram que as pessoas fizeram de forma fraudulenta, depois você assiste o vídeo no finalzinho, o vídeo que eu falo sobre como fui punido pela Twitch, tá, resumindo, eu falei, bom, eu vou fazer umas lives na Twitch sem nenhuma intenção, certo? Só que aí que vem a coisa que eu achei um absurdo, gente, olha só, que absurdo, certo? Vamos ver aqui, ó, peraí, vou voltar aqui em cima, deixa um pouquinho de novo, peraí, meu, é tanta coisa aqui que você fica, que absurdo, fica absurdo, não, não é aqui não, canal, não, peraí, panela no criador, aqui, aqui, ó, quer ver, ó, tá, olha só, certo? Eu não tinha percebido isso, gente, não só eu tô sendo lesado, mas vocês que tão dando sub, tão sendo lesado também, porque é o seguinte, tem pessoas como o Dark, Lex, tá vendo, ó, ele fez uma inscrição com o Prime, certo? O Rodolfo fez inscrição com o Prime, tudo bom, tem, gente, ó, ó lá, o Ganso se inscreveu com o Prime, tá, o que acontece? Meu, excelente o que vocês tão fazendo, só que acontece, todos esses dias que eu tô fazendo, não tá vindo pra mim, não, tá ficando aquele fundo lá, e eles não dão nem aí, ó, não falam o porquê, não fica travado, eu falei, poxa, caramba, o pessoal tá dando dinheiro, e não tá vindo nada, não tá vindo nada, 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 entendeu? E aí eu quero cancelar o botão de sub, eu não achei um botão pra cancelar sub, não tem, tá, não tem botão pra cancelar sub. O que eu fiz, posso até bater o meu microfone aqui, peraí, o que eu fiz, eu tentei achar um local, tá, pra fazer o seguinte, vamos lá, configurações, certo? Aí tem aqui, ó, afiliado, aí tinha uma opção afiliado, que seria assim, ó, interação de afiliado, certo? Tem aqui, ó, vou entrar com a conta aqui, normal, vai lá, tá vendo assim, ó, configuração, eu quero assim, ó, recomeçar, no recomeçar, ele diz o seguinte, ó, tô até nervoso com isso, ó, aviso, Ao iniciar novamente, você tornará sua conta da Twitch como não pagável, show, eu não quero, certo? Até que você preencha todos os formulários, e deteremos quaisquer pagamentos que você não poderá receber nenhum pagamento. E eu achei bom, se não chegar não pagável, eu consigo tirar o botão do sub, certo? Então, eu quero assim, ó, eu não quero, eu não quero, eu não quero, e eu aperto o botão, e não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não deixa você fazer isso, não deixa. Aí eu imaginei, tá, então, eu falei, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar e tirar, eu quero tirar, eu vou deletar o canal, eu quero deletar o canal, eu quero deletar o canal, eu quero deletar o canal, Seria uma forma melhor de falar, canal, vou clicar em canal, certo? Aí eu quero vir aqui embaixo, cadê? Configurações, é, não, aqui em cima, vou vir aqui, ó, e vou em configurações da conta, certo? Aqui, tem uma página de configurações de contas, que vem aqui, ó, e eu já mudei ali, ó, porque eu vou atirar em vermelho, que é pra desistir o sangue, ó, Desabilite sua conta da Twitch, caso deseja desabilitar sua conta da Twitch, acesse essa página aqui, Desabilitar a conta, show, eu quero deletar a minha conta da Twitch, só isso. Vocês pegaram do dinheiro lá, não pagaram, não explicaram o porquê, não deram nenhum motivo, motivo muito singular, ah, pegaram, você recebeu subs, e de volta mais fora do lei, então, eu recebi, eu recebi subs, eu? Alguém fez subs pra mim, e eu fui punido por isso, assiste o vídeo, você vai morrer. Aí vem aqui, Desabilitar a conta, quer desabilitar. Olha o que fala, sentimos muito por você partir, hum, desativar sua conta não exclui suas informações de usuários, entre em contato conosco pelo e-mail do suporte, caso haja algo que possamos fazer. Quer mudar a ideia? Não, eu não quero mudar a ideia. Eu quero que o cara assista minha live, pode ser até pra Twitch, assiste minha live, mas ele não faça sub pra vocês. Porque eu não quero que vocês tenham muito dinheiro, porque vocês não me pagam, não quero. Então, se o cara quiser me ajudar, é Pix ou Paypal, certo? Aí que ele fala aqui, não podemos desabilitar sua conta, pois no momento você é um parceiro e afiliado. Quer dizer, vai continuar dando dinheiro pros caras infinitamente, e você, tipo, tomando uma tarraqueta. Ah, se danar isso, gente. Então é o seguinte, ó. Eu, não dá, não dá. Aí, sabe o que ele manda? Manda você fazer uma mensagem, não sei pra onde. Ah, pro outro robô aqui, ó. E não fala, tá vendo? Um monte de bugiganga aqui, ó. Aí se eu não falo inglês, tipo, você se ferrou, entendeu? Quer dizer, meu, os caras não querem, não querem que você saia, querem que você fique dando dinheiro pros caras. Literalmente. Então é o seguinte, gente, ó. No meu novo canal, no meu novo canal aqui, tá o Dan Robson aqui, ó. Vou entrar aqui, ó. No meu novo canal aqui, ó. Vou até acertar essa bichiroca aqui. Peraí, deixa eu sair daqui. Vocês vão me acompanhar aqui, porque aqui, eu não vou... Porque tem uma opção aqui de você não ser parceiro. Faço live, o cara faz Pix. Nossa, vou entrar aqui, ó. O cara faz Pix, entendeu? Vou entrar aqui, ó. Show. Esse agora entrou aqui. Não, quis abrir a conta. Tá doido? Fica da conta. Ah, olha que sacanagem. Ah, não, filhão. Agora vocês querem, né? Não, não. Não, não. Vou desenvolver a conta. O canal. Tá aqui meu canal. Meu canal novo. Tá? Dan Robson Games, tá, gente? Vou começar a partir do zero aqui. O que eu vou fazer aqui nessa conta? Sobre aqui, ó. Sobre. Como vai funcionar? Tá? Quer ajudar o canal? Seguinte. Paypal ou Pix? Só. Mais nada, tá? Aí, assim. Eu sei que com o tempo, o pessoal vai estar seguindo aqui. Vai ter opção de ser afiliado. Eu não quero ser afiliado da Twitch nunca mais na minha vida, tá? Nem sem despagar. Não quero mais. E quer ajudar o canal? Pix. Põe o celularzinho ali. Põe lá o keycode lá. Ou Paypal direto, tá? Faça a live bonitinha aqui na Twitch. Muita gente pediu. Dan, faz a live na Twitch, por favor. Porque eu não consigo assistir, tá? Eu tava falando. Beleza. Então eu vou fazer umas livezinhas na Twitch. Pra você não ser lesado. E eu não ser lesado também. Eu não vou ser afiliado deles. Então, como eu não consigo desabilitar. Eu vou mandar mensagem pra eles que eu quero apagar. Eu quero apagar lá. Eu vou tentar achar um lugar. E vocês me sigam aqui, tá? No Dan Robson Game, tá? Pela Twitch. Então vai ter o youtuber aqui, Dan Robson Game. E a Twitchzinha nova, Dan Robson Game. Entra aqui. Eu vou estar fazendo uma live aí. Só por aqui agora, tá? Quem puder se inscrever. Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Então você entra por aqui. Mas, gente. É um absurdo. Põe um comentário aqui. O que você acha disso? O que a Twitch faz com o streamer, cara? Puta que pariu. Ele não dá nem a mina pra você. Não te responde. E você quer sair da bagaça. Não tem como você sair. Tem que fazer um monte de firula pra sair. Eu me senti lesado. E eu acho que as pessoas também que deram subir agora. Também foram lesadas. Porque elas não veio pra mim. Não, não vamo dinheiro. Que já mixaria que eles pagam pra gente, entendeu? É, meu, esmola. É quase uma esmola. Porque o cara dá 10 reais. A gente vai utilizar 2, 3 reais no máximo aí, tá? Então, meu, é esmolei isso aqui. Então, assim. Puta que pariu. Quer fazer ajudar o canal? PayPal, Pix. Vou te responder. Eu não quero mais. Vai ter uma opção de filhada. Eu nem vou deletar se eu não tenho filhada na minha vida. Não quero mais. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E até mais. Comenta aqui no comentário o que você achou dessa desgraceira, desse negócio. Puta que pariu. Valeu. Tchau. Deixa o like.